Na entrevista que concedeu, depois da apuração, o senhor disse que não há na farmacologia jurídica remédio capaz de resolver o problema de quem se recusa a entender que as urnas eletrônicas brasileiras não estão sujeitas a fraudes. Além da defesa retórica que o presidente Bolsonaro faz, há no Congresso proposta que prevê a adoção do voto impresso. Acha que a farmacologia política pode produzir, pode criar este voto impresso? Receia isso? Olha, o que eu disse, e nesse momento da resposta eu não me referi especialmente ao presidente, eu trato o presidente como é do meu dever, com grande respeito institucional. É que há pessoas que reivindicam o voto impresso de uma maneira muito agressiva, muito grosseira. Portanto, um pouco essa a razão da minha resposta, que era fora do contexto da resposta especificamente ao presidente da República. Porém, é meu papel dar um depoimento verdadeiro de que a urna está aí desde 1996 e nunca se apurou, nunca se demonstrou, nunca se comprovou com algum tipo de evidência, qualquer tipo de fraude ou de deturpação do resultado. Portanto, eu considero desnecessário realmente o voto impresso e acho que ele pode ser fonte de muito tumulto nas eleições. Porque geralmente, José, o candidato que perde, ele não reconhece ou que o outro é melhor, ou que o outro teve mais votos. Eles geralmente se consideram injustiçados e, portanto, se você tiver voto impresso, você vai criar uma rotina de que o perdedor vai pedir conferência de votos, depois ele vai alegar alguma nulidade, vai alegar alguma inconsistência, e aí vai pedir anulação, vai judicializar e a vida brasileira vai virar o tumulto em que os perdedores se recusam a admitir o resultado das eleições.